Olha só, vamos dar um pulinho agora lá na rodovia Darly Santos em Vila Velha, hein? A Darly Santos foi totalmente interditada hoje, a interdição foi necessária para o lançamento de vigas da construção de um viaduto lá na região. A Julinha tá lá? A Júlia Cássia tá lá ao vivo, vai trazer as imagens pra gente e como é que tá o local aí, porque o povo quer saber. Até que horas a Darly Santos vai ficar interrompida, né Júlia? Porque é uma via muito importante de quem sai do oeste lá pra região de Vila Velha. Quem sai de Vila Velha vai pra Araçaz, vai pra Cariacica. Como é que fica aí o pedaço, hein? Bom dia! Bom dia Camargão, também é quem acompanha o TN1. Realmente uma via muito importante, uma rodovia muito importante, com fluxo intenso. E essa interdição começou cedinho, viu? Às 5 horas da manhã e a previsão é que vá até às 8 da noite. Mas pra gente conversar, pra entender do porquê dessa interdição, o que que tá acontecendo aqui. Aqui ao meu lado tá o Jorge Bahia, que é o engenheiro do DR. Jorge, muito bom dia. Por que que foi interditado? O que que tá acontecendo aqui hoje? Bom dia! É o seguinte, tivemos que interditar, fizemos o içamento das vigas do vão central do segundo viaduto. E também nós estamos fazendo a concretagem da laje do primeiro viaduto. E agora, à tarde, nós vamos ter a colocação da prelage e da solda dos elementos junto à estrutura de aço. Então, isso, a gente deve se prolongar esses trabalhos até o final da tarde, começo da noite. A previsão é que seja tudo concluído até às 20 horas, podendo ocorrer alguma antecipação, em função do desenrolar durante o dia e dos trabalhos. E aí, então, qual é a alternativa, então, dessa rota, por exemplo, pra quem quer acessar Carlos Lindenberg? Olha só, quem vem da Rua do Sol para Carlos Lindenberg, a alternativa é muito conhecida já das pessoas, porque ela era usada para fazer o retorno, né? Quem saía lá, entrava um pouquinho no bairro de Araçais e sairia logo adiante aqui no primeiro semáforo. E também da Carlos Lindenberg em direção à Rua do Sol é a mesma situação. Já é um traçado conhecido, onde as pessoas desviavam ali como se fosse para Rio Marinho, né? E sai um pouco adiante já também, onde chega e encontra com a rodovia Leste-Oeste. E aí segue pela Darly Santos até a Rua do Sol. Tá certo, tá dada aí as alternativas. Só pra gente poder deixar claro aqui, não há registro de trânsito intenso, tá fluindo tudo normalmente. É um trecho pequeno, né? São 600 metros que tá bloqueado aqui. Não tá causando, então, nenhum transtorno. As alternativas foram dadas aí pelo engenheiro. É importante a gente lembrar que essa é uma interdição necessária, por causa da construção do viaduto, que vem pra melhorar, pra trazer melhorias, não é, Jorge? Quais são elas? Olha só, esse viaduto vai facilitar em muito o trânsito aqui, porque a rodovia Leste-Oeste, ela conduz todo o tráfego de caminhões que vem da BR e indo em direção ao porto. Então, isso aqui vai facilitar o tráfego, evitar os engarrafamentos, evitar o cruzamento em semáforos, facilitando toda a circulação aqui nessa área, principalmente porque tá havendo um crescimento muito grande da retroárea portuária, com muitos espaços aqui para os containers e para os caminhões. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, viu, Jorge? Então, é isso. O ponto de interdição aqui, gente, é na rodovia Darly Santos, no entroncamento com a rodovia Leste-Oeste. Há previsão até as 8 da noite. Então, você que estiver passando por aqui, por esse trecho, tá tudo bem sinalizado. É só seguir aí a orientação para poder chegar em casa tranquilo. E é só até hoje, até as 8 da noite. Semana que vem, vai ter uma nova interdição e a gente anuncia aqui para vocês. Volto com você, Camargão. Perfeito. Sustenta as imagens ao vivo aí do local para mim, por gentileza. Atenção você que tá acompanhando o nosso jornalismo. Você tá acompanhando aí, portanto, que a rodovia Darly Santos em Vila Velha está totalmente interditada, tá bom? É justamente por conta ali do vão central desse viaduto que tá sendo colocado ali na região para melhorar a mobilidade urbana, né? Ali na região de Araçás, na região de Guaranhuns, para quem vem da Leste-Oeste. Então, hoje, provavelmente, até as 18 horas, a Darly Santos está interditada ali naquele trecho, tá bom? Podendo ser liberado a partir das 8 horas da noite e, diante do andamento dos trabalhos ali, deve até adiantar um pouquinho mais. Mas, por hora, está interditado como você tá acompanhando aí. Tá feito a nossa prestação de serviço para você que vem para a Grande Vitória, vai para a Vila Velha, vai passar ali por aquela região. Obrigado, Júlia!